O mundo está a mudar e a forma como se trabalha também. No Avila Spaces, um dos mais antigos espaços de co-working de Lisboa, a pandemia da Covid-19 tem levado a um aumento da procura pelos escritórios virtuais. Com este novo contexto, as empresas procuram soluções para continuarem a sua atividade. E, portanto, as pessoas estão a trabalhar a partir de casa, necessitam ter um atendimento telefónico personalizado, precisam ter um local para receber a correspondência. Nós estamos a ter já procura por parte dessas empresas porque elas estão a antecipar já este período de crise que se adivinha. Estamos a falar de um serviço que tem um custo de entre 55 e 85 euros por mês, portanto, as empresas podem utilizar este serviço como uma estratégia de desenvolver a sua atividade com custos controlados e que acaba por ser uma oportunidade para estas empresas continuarem a prestar um serviço de qualidade aos seus clientes. Outra grande vantagem é as empresas estarem focadas no seu core business, ou seja, as empresas estão focadas no seu trabalho, podendo depois subcontratar todo o apoio administrativo e atendimento telefónico a uma empresa como a nossa. Nós, atualmente, temos a empresa a trabalhar em regime de teletrabalho e continuamos a laborar como se estivéssemos aqui. E, portanto, as chamadas estão a ser reencaminhadas para as nossas operadoras que estão a trabalhar a partir de casa. Continuamos a receber a correspondência aqui no nosso centro de escritórios. Vimos pontualmente aos escritórios fazer a notificação da correspondência e também o reencaminhamento da correspondência aos nossos clientes. Portanto, nós temos aqui também esta missão de não abandonar os nossos clientes e de contribuir para que o trabalho flua da forma mais normal possível. Hoje em dia o escritório virtual é considerado uma solução de escritório inteligente, que é utilizado não só por empresas pequenas de dimensão, mas também por multinacionais. Em dezembro, o Avila Spaces foi distinguido como o melhor espaço de co-working de Portugal e, mais recentemente, como o melhor espaço de co-working do Sul da Europa nos South Europe Startup Awards 2019. Uma competição que integra o Global Startup Awards e visa reconhecer as melhores organizações no ecossistema global de startups. Deixou para trás os vencedores regionais de França, Grécia, Itália, Malta, Chipre e Espanha. Devido ao Covid-19, a cerimónia de entrega de prémios foi cancelada e assumiu um formato digital. O South Europe Startup Awards é um prémio que teve a primeira edição há dois anos, em 2018, e o Avila foi distinguido com este prémio, tendo o melhor espaço de co-working no Sul da Europa. Para nós é muito importante porque é o reconhecimento de todo o trabalho realizado. Acabámos por nos diferenciar face aos outros candidatos, na medida em que, para além do co-working, nós temos depois outras componentes como o escritório virtual, temos a disponibilização de salas de reuniões no ambiente corporativo, tendo também uma rede social interna, o Avila Connect, que promove o networking e a troca de contacto entre os clientes. E numa altura em que o lar de muitos portugueses vira o escritório, o Avila Spaces vai disponibilizar o download gratuito do livro Out of the Office. Uma obra que conta histórias de sucesso de empresas e profissionais que adotaram novos métodos de trabalho, como o co-working, o escritório virtual e o agora tão falado teletrabalho. A realidade muda e as empresas e os trabalhadores adaptam-se. Fiquem bem, fiquem em casa, voltamos para a semana. Este programa tem o apoio de Remax, Resul Solar, soluções para redes de energia convencionais e renováveis. bp-express-imobiliário.pt